Que espetáculo né, a cor dessa água Vou falar pra vocês, os outros outonos a água estava barrenta Olha hoje Com certeza levando a piscina lá pra cima no Belvedere Piscina, deve ser alguma piscina, blindex, sei lá pra cima né Alguma coisa que não passa aí no elevador, escadaria Novo posto 16 Renomearam os postos tudo porque surgiram novos né A gente tá podendo gravar aí pra vocês tudo que acontece aqui no Gravatazão Mudanças Como que tá o bairro A orla aqui Que tá surgindo de atualização No bairro, na cidade, na região Ó, esse aí tá prevenido Esse é o correto Capacete Show de bola Maré baixinha Água Tá parecendo um verde turquesa De noite ia fazer frio, mas durante o dia agora com esse veranico aí que anunciaram Tem gente até se arriscando pegar um solzinho, ó Porque o céu tá propício aí, sabe você? Que solzão Aí o pessoal também ali, ó Muito nublado esse final de semana Nevoeiro Sabadão, o nevoeiro ficou aí praticamente até meio-dia Com certeza são turistas Olha aí Quando a praia tiver com alargamento aí vocês vão ver Essa faixa de areia aqui vai ser constante dessa largura e pra mais, né E não vai demorar muito, nós esperamos que até o final do ano já tenha sido feito isso aí Ou tá próximo da final, né Olha aqui Querendo ou não, que paraíso, né Olha a visão disso Temos que agradecer a Deus, né Por tá aí nesse paraíso Tá podendo filmar, gravar pra vocês aí Ali parece que a água tá mais clara ainda, olha lá Olha o deck sustentável da prefeitura A bicicleta anda aqui nem Parece que tá passando num Num concreto liso Aqui já faz um pouquinho de trepidação Mas ali, onde que tá aquele madeiramento novo ali Olha aí Olha, mais parecendo um tapetão lisinho Bom dia E é isso aí, gente Vamos acompanhar nossos vídeos Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa aí o sininho das notificações Pra ajudar e fortalecer cada vez mais nossos conteúdos Olha isso Que visão, hein Que visão, hein Acompanhe nossos vídeos que a gente fez até a Praia de São Miguel Deixa aquele likezão Deixa aquele likezão Se inscreva aí no canal Em busca aí Chegando próximo aí Aos 10 mil inscritos Agradecer aos nossos membros Dona Sueli Flávia 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 Fábio Agradecer aos nossos membros aí Fábio Carla Dona Sueli José Geraldo Por estar acreditando Todo mundo também, né Mas eles estão aí contribuindo com o crescimento do canal Agradecer a todo mundo que assiste nossos vídeos Os nossos membros, né Mas olha a cor dessa água Na imagem não transparência, mas isso aqui é um paraíso, esses finalzinhos do super novo Olha isso Não sei o que é isso aqui é um paraíso, né? Olha isso Esse morro aí Eu ia falar pra vocês Se a prefeitura construísse um mirante aqui Pensa se a prefeitura construísse um mirante ali Um mirante ali, bem ali Vocês só imaginam O que que ia se tornar navegantes, hein Fica dando a dica aí, prefeito Construiu um mirante bem ali No topo daquele morro Pegando essa Essa baía inteira Até lá, balneário, imagina só Enxergando lá de cima Fica dando a dica aí Construiu um mirante Já tão construindo um mirante lá no Pedreiras Por que que não tenta construir um aqui Conversar aí com O pessoal Fazer um mirante, olha isso aí Bem no topo desse morro aí Com a visão pra essa baía E é isso aí, gente Boa semana a todos Valeu, muito obrigado E até o próximo vídeo, hein Valeu Fui Tchau, tchau 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 Tchau